O assunto agora é vandalismo, presta atenção aqui. Uma ação prejudicou a paisagem da rua Pascoal de Souza Lima no ponto ao lado do 6º Batalhão de Polícia Militar. Ao lado do 6º Batalhão, olha lá, Moniê. Imagina se fosse do lado da minha casa, né? Olha lá, na divisa dos bairros Lourdes e Vila Bretas, olha aí. Ó, ó, um prejuízo em área verde recuperada pela Secretaria Municipal de Obras e Civis Urbanos por meio do Departamento de Limpeza Urbana, que revitalizou o talude. Recentemente eu passo ali a minha rota, acabei de ver a turma fazer isso aí. A destruição dos ambientes públicos é crime e deve ser denunciada. É, que podem ser feitas, as denúncias podem ser através do WhatsApp também, né? Esse que tá na tela aí, ó, 984-475-372. E assim evitar que cenas lamentáveis como essa aconteçam, né? Que tristeza, né, gente? Patrimônio público, dinheiro público, dinheiro nosso, né? É, é, você vê alguém fazendo essas bobiças aí, tem que chamar a polícia. Ninguém aguenta não, né? Ah, aguenta não.